Bom dia, bom dia, amigos. Alô, Cascavel, alô, minha região oeste, sul do oeste. Alô, Brasil, alô, mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tá tudo bem aí? Já acordou aí? Aqui tá tudo bem também. Tomou bem. Legal. Hoje é quarta-feira, meu povo, 10 de novembro de 2021. A partir de agora a gente está junto até as 8 horas e 10 minutos dessa manhã. Vamos lá, primeira hora despertando com você, primeira hora que vai para o trabalho com você, primeira hora que chega no trabalho com você, primeira hora que faz parte da sua vida. Certo, minha gente? Vamos lá com os destaques do nosso programa edição de hoje. Calçada recém feita na Escola Maria Fumico, na região norte de Cascavel, já apresenta problemas. E causa transtornos para moradores, pais, professores e estudantes do estabelecimento de ensino. Você vai ver o que diz a Secretaria de Obras do município a respeito desse assunto, hein? Aí não dá, né, gente? Olha aí a imagem. Poderíamos só mostrar a imagem e dizer pra você assim, Ó, você acha que é uma obra antiga ou uma obra nova? Hum? Então daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Tem mais, hein? Tem mais. Serviços de lavanderia e cozinha industrial são realizados para moradores de Cascavel. Olha, muito bacana essa iniciativa. Você vai saber se acontece só aqui em Cascavel, se acontece em outras partes do país. Quando eu vi ontem a participação da nossa colega Fernanda Twigo falando sobre esse assunto assim, eu fiquei até emocionado, sabia disso? Imagino que você é de casa também, porque o assunto é bacana, envolve pessoas e observa a vida, tá? Olha só, a Secretaria da Assistência Social lança a campanha Cartas de Natal. O Papai Noel vai chegar aí na casa de quem não teria condições, né, de comprar um presente através da sua participação. Que tal? Ó, um crime envolvendo mãe e filha. Mãe e filha. É mole, gente? Uma onça mãe e uma oncinha filhote caçam e matam 172 flamingos no Parque das Aves. Dizem que fizeram uma festa lá. Agora é o seguinte, por onde a onça mãe e a onça filha entraram? Tá sendo investigado, né? Já já a gente fala também sobre isso. Trabalhadores do transporte coletivo de Força do Iguaçu paralisam atividades. A gente vai informar você como é que está o movimento lá com os trabalhadores Bras Cruzado. Hemocentro de Cascavel precisa de doadores de sangue. Você é um doador? Se liga aí. Tem também a cotação agropecuária, a previsão do tempo e os destaques do setor policial. Você é o nosso convidado. Afinal de contas, o meu, o seu, o nosso programa. O Primeira Hora está no ar. O Primeira Hora está no ar com Parangolé. Obrigado, gente, pela sintonia. Obrigado, gente, pelo carinho. Brindando vocês com a primeira imagem. Imagem externa. Imagem externa. 20 graus, estão me informando aqui, né? Temperatura. Região oeste de Cascavel. Essa avenida é conhecidíssima. Avenida Brasil, sentido centro da cidade. Ali pertinho, pertinho do parque, olha, já começa com o movimento, né? Trabalhador com disposição. Agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Tem gente que está indo, como eu já disse, para o trabalho. Tem gente que está voltando. E você vê que o céu hoje amanheceu nublado. Hoje o sol não está tão lindo. Por quê? Pode. Cai chuva. De compositor e cantor, ainda bem que eu não vivo disso, né? Por favor. Daqui a pouco a previsão do tempo completa para você. O Galolé, está chegando aí, Galolé? Ô, guri. Está fechadinho, está recebendo e não vai querer trabalhar de certo. Também, né? Nona Tete, como é que está a senhora? Bom dia, Nona Tete. Que legal, viu? É uma alegria. Esse bom dia é super animado. Anima a gente daqui e anima você daí também, né? Falando em dia, falando em amanhecer, que tal você fazer o registro aí do amanhecer na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua região e mandar para a gente. Aqui, manda para cá, manda para cá. Manda o seu nome, manda o seu nome. Olha, faz uma foto bem bonita do amanhecer, tá bom? E manda para cá dizendo, olha, esse amanhecer é aqui do bairro tal, da cidade tal, e aqui é fulano e tal, fulano e tal que está mandando aí essa fotografia. Você manda para cá, 991-17-0028. Certinho? Beleza? Maravilha! Vamos começar trazendo aqui, né? Trazendo a participação desse quadro de todas as manhãs, que é a cotação agropecuária. Cotação agropecuária, oferecimento, Sindicato Rural de Cascavel, o braço forte da família do campo. Saca da soja para Cascavel e Campo Mourão, 149 reais. Para Guarapuava, 159,90. O Mourama, 149. E Pato Branco, 150 reais e 50 centavos. Nós temos aqui a saca do milho para Cascavel, 77. O mesmo valor para Camborão. Guarapuava, 78 reais e 20 centavos. O Mourama, 77 reais. E Pato Branco, 79 reais e 20 centavos. Da saca do milho para a saca do feijão, Cascavel, 257 reais. Campo Mourão, 260. Guarapuava, o mesmo valor. O Mourama, 270 e 230 para a cidade de Pato Branco. A saca do trigo, Cascavel, 88 reais. O mesmo valor de 88 para Campo Mourão. Guarapuava, o Mourama e a cidade de Pato Branco. Girando uma tela, a rouba do boi para Cascavel, 275 reais. Campo Mourão, 280. Guarapuava, o mesmo valor. E o Mourama também, 280. E Pato Branco, para fechar aqui, 280 reais. Certo, gente? O quilo do suíno para Cascavel, 5,50. 5,90 para Campo Mourão. Guarapuava, 6 reais. O Mourama, 5,70. E Pato Branco, 5 reais. O quilo do frango para Cascavel, 4,69. 5,87 em Jacarezinho. Maringá, 8,22. E o Mourama, 5,91 reais. Agora, fechando a cotação agropecuária, desta quarta-feira, o litro do leite para Cascavel, Campo Mourão, Guarapuava, o Mourama e Pato Branco, 1,86 reais. A cotação agropecuária é um oferecimento do Sindicato Rural de Cascavel. É o braço forte da família do campo. Amanhã, teremos mais cotação agropecuária para você. Certinho? Alô, Sadim Glorini. Bom dia para você. Aí na Terra das Cataratas, em Foz do Iguaçu, tomando um Chima, um Chima-Chimarrão. E assistindo o nosso programa. É, você viu que legal? Está ali com a Seulei, Patrick, o Gabrielzinho, toda a família, prestigiando o nosso programa primeiro. Olha aí, é bonito. Olha aí, é bonito, viu? Olha, hoje, assim como ontem, uma carreta de aproximadamente 20 metros, uma carretona, bem equipada, funciona como cozinha e lavanderia, né? E ela está no estacionamento do Estádio Olímpico, aqui em Cascavel. Para oferecer o quê? Serviços voluntários à nossa comunidade. Esse caminhãozão, gente, pertence à ADRA Brasil, agência humanitária adventista, presente em mais de 130 países. E percorre o país oferecendo serviço para pessoas carentes, ou então vítimas de situações de urgências e emergências, como catástrofes e tempestades. Para explicar mais sobre esse projeto, estamos recebendo ao vivo aqui do estúdio do Primeira Hora, o coordenador do evento, o Gilson Soledade. Ô, Gilson, bom dia, Gilson. Tudo bem com você, Gilson? Bom dia, tudo bem. Olha, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, viu, Gilson? Eu já vou fazendo uma perguntinha para você, pedindo para que você explique para todos nós, né? O que é esse projeto? E como é que ele funciona, Gilson? Em primeiro lugar, esse é um projeto que pertence à Igreja Adventista, à ADRA. E, como você disse há pouco, esse projeto roda o Brasil todo. Essa carreta, quando ela foi idealizada, ela tem o propósito de atender urgências e emergências. Certo. Mas aí alguém vai dizer em casa, Cascavel não está tendo nenhuma urgência e emergência catastrófica. Bom, baseado nisso, essa carreta percorre, então, o país todo. E, nesse período, ela está atendendo o sudoeste do nosso estado. Sim. E é a primeira vez que a carreta está aqui em Cascavel? E até quando a população pode contar com esse tipo de serviço que vocês estão prestando? A carreta estacionou ontem e, a partir das 14 horas, começou a prestar os serviços já mencionados. Lavagem de edredom, confecção de marmitex, entrega de roupas, confecção de currículo. Para quem é imigrante e está com um pouco de dificuldade de arrumar um emprego, a ADRA ajuda você também nesse sentido. Ela já esteve em um outro momento aqui, quando o Marechal Cândido Rondon teve aquela catástrofe, aquele tornado. Sim, lembro. Então, ela foi para lá, levou o atendimento humanitário para aquela gente amada lá. Mas, exatamente em Cascavel é a primeira vez. Quer dizer, ela pode se deslocar a qualquer momento também para qualquer parte do país, havendo necessidade. Havendo necessidade, ela está altamente preparada para atender catástrofe, como, por exemplo, o Brumadinho. Ela esteve lá atendendo aquele povo que sofreu tanto naquela ocasião. Então, ela está 100% preparada para atender o Brasil todo. E ontem, acompanhando, como eu disse aqui, a participação da Fernanda, que, inclusive, te entrevistou, eu podia ver o brilho nos olhos de quem recebia, mas no brilho também de quem estava lá trabalhando. Olha, muita gente ontem da comunidade levou seus edredons para lavar, pegaram roupas ali. A gente tinha mais de quase 10 mil peças de roupas. Mais de 300 famílias receberam ontem a quentinha, que foi preparada em loco. Então, tem sido uma festa ali, aqui, aliás, para a comunidade Cascavel. Quando você falou em quentinha lá, o povo falou, opa, terça-feira vai ter o que pôr aqui no estômago. Muitas pessoas aproveitaram isso, evidentemente, né? As doações arrecadadas, elas serão destinadas de que forma, Gilson? Então, nós estamos fazendo uma proposta para o município de que todos aqueles que levarem seus edredons ali, você sabe que lavar edredom, tanto em casa quanto pagar para lavar, não é barato e em casa dá muito trabalho. E a gente tem ali, então, uma lavanderia industrial. O que a gente pretende com isso? Nós queremos trocar a lavagem, o serviço da lavagem do edredom por quilos de alimento. E estes alimentos a gente vai destinar, então, para o Opecã aqui de Cascavel. Você entendeu, telespectador, a grandiosidade do projeto? Você leva lá o edredom, o pessoal lava para você e, em troca, você dá alimento. É isso? Você dá alimento, alimento não pericível. Ou seja, arroz, macarrão, óleo. E aí, vocês repassam esses alimentos para o Opecã. É nobríssima essa causa, né? É nobríssima essa causa. Gilson, você citou aqui Brumadinho e Marechal Cândido Rondon, mas quais outras partes do país que essa carreta da solidariedade, essa carreta do amor aí já passou levando vida? Porque alimentar, dar atenção para as pessoas e carinho, amor, também é vida, né? Claro. Ano passado, você vai lembrar, não me recordo se ano passado, ou mesmo esse ano, você vai lembrar que o Rio Grande do Sul sofreu muito com o enchente. Parte do Rio Grande sofreu extremamente com isso. E a carreta da Adra, essa carreta altamente preparada e equipada, esteve lá, atendeu a comunidade, lavou a roupa, porque você sabe que uma enchente, ela provoca não apenas danos materiais, mas também a bagunça, toda a roupa das pessoas. E de imediato, eles não conseguem lavar essas roupas. Então, a carreta esteve lá, atendeu, atendeu bem a comunidade, levou alimentos para a comunidade, porque quando a gente traz esse caminhão, esse projeto, na verdade, você envolve, somente aqui no sul do país, mais de 180 mil pessoas que são voluntárias e ajudam e mantêm essa carreta na estrada. Nós temos imagens aí, a produção está me informando. Para quem não viu ontem, você está tendo oportunidade de ver imagens da carreta da Adra. Hoje, vocês permanecem aqui ou já estão de partida para algum outro lugar? Então, hoje, você ainda pode ir até a carreta solidária, que está ali no estádio, a partir das 14 horas. Certo. A gente continua atendendo a comunidade até as 19 horas. Parangolé, as 19 horas, nós vamos ter, exatamente como ontem, 300 quentinhas pronto para você. Ontem, quase faltou, mas a gente vai estar lá para atender. Gilson Soledade, muito obrigado aqui pela sua participação no programa. Nós começamos o programa hoje falando de solidariedade e nós teremos o dia todo para exercitar a solidariedade, viu? Você está tendo oportunidade. Obrigado mais uma vez, queridão. Felicidades e até a próxima, ok? Tamo junto. Que mais carretas, mais Gilson, mais pessoas do bem, a gente possa conhecer nesse restinho de ano. Valeu, Gilson. Legal. Gente, amiga, esse é o seu programa preferido. Esse aqui é o Primeira Hora. Esse é o Primeira Hora que aborda diversos assuntos, assuntos importantes para a comunidade. Falando nisso, está no mar o trânsito e a comunidade. Apesar de ter sido feita há pouco tempo, a calçada da Escola Municipal Maria Fumico, na região norte, já apresenta problemas e causa transtorno para moradores, pais, professores e estudantes. Veja só os detalhes com a nossa colega Patrícia Cabral. Bom dia, Varão e Golé. Bom dia para os amigos que acompanham o programa Primeira Hora. Nós estamos aqui no bairro Tarumã. Para quem não conhece, fica pertinho do bairro Interlagos, bem pertinho do Bras Madeira, na região norte, aqui da cidade de Cascavel. Esta é a Rua Bocaiúva do Sul, esquina com a Rua Homero. Aqui fica a Escola Municipal Maria Fumico Tominaga. O problema é que, por algum motivo, a calçada feita há pouco tempo cedeu, causando esse desnivelamento e desmanchando o que estava pronto. Moradores, alunos, pais, professores têm que desviar, seja passando por aqui a pé ou com um carrinho de bebê ou cadeira de rodas, por exemplo. E não é só aqui, não. Outras partes, se já não estão assim, estão ficando. Um exemplo é esse, bem no local que tem a placa que indica a faixa elevada. O problema não acontece na parte de trás da escola, que ainda possui a calçada antiga. Esta rua aqui, olha, o JJ vai mostrar, é a Bocaiúva do Sul, que fica na esquina da Rua Homero. Aqui fica a Escola Municipal Maria Fumico Tominaga. E nós estamos neste local para mostrar para você o motivo da reclamação, o motivo dos transtornos que os pedestres, os moradores, os pais que trazem as crianças aqui para a escola, passam todos os dias. É esse daqui, olha. Dá uma olhada, espia só como está essa calçada. E apesar de ter sido feita há pouco tempo, ela desnivelou. Ou seja, olha aqui, cedeu um pouco, a calçada acabou abrindo esse buraco. E nas imagens, você vai conferir que não é só nessa parte aqui, não, da calçada, não é só nessa esquina. Mas várias outras partes em volta da escola também, se não estão assim, estão ficando, viu? Porque já está partindo, já está rachando e com certeza vai acabar acontecendo o que já aconteceu nessa parte aqui. A gente volta com você, Paranga, dizendo que, claro, a gente vai tentar ver quem pode solucionar esse problema, se já tem alguma resposta, quem é responsável aqui, se é a Secretaria de Obras, o município, para tentar dar uma forcinha aqui para a população que mora aqui na região norte. Tá bom? Até mais. É com você. Obrigado, Patrícia, pela participação e bom dia, viu? Bom dia. A mãe de Iná morreu, viu, gente? Agora não tem mais como adivinhar as coisas, né? A Patrícia me deu bom dia, só que não me contaram do bom dia. É mais bacana. Obrigado, Patrícia. Obrigado ao JJ por terem atendido aí a necessidade, o chamado das pessoas, viu, gente? Sobre esse assunto aqui, ó, segundo a Secretaria de Obras de Cascavel, a calçada foi executada em conjunto com as obras de revitalização da rua Leonardo da Vinci, né? Ou da Vinci. O problema já foi repassado e o fiscal da obra informou a Secretaria de Educação que a empresa já foi notificada para efetuar uma série de reparos na obra, inclusive essa calçada. A previsão é que seja executada até o fim deste mês. Ó, ontem nós falamos aqui no programa, né, do problema lá da Rua Cipreste, que tinha um trecho ali que o pessoal tinha feito a operação Taburaco, dali pra frente não tinha mais e coisa e tal, e tal e coisa. Ontem mesmo, os nossos telespectadores, o Silvio Degar, né, e a Viviane, a esposa do Carlos, ligaram pra gente falando assim, ó, Silvio, mostraram na primeira hora, o pessoal já começou as obras aqui. Então, produção, né, nada mais justo do que a gente passar por lá pra mostrar como é que ficou e se repara como é que ficou essa obra, né? É interessante aqui, né, gente? Bacana? Obrigado aí, o Edgar, obrigado a Vivi, obrigado ao Carlos, obrigado a todos os quase mil moradores ali das proximidades de onde essa obra está acontecendo. Estimado telespectador, você que prestigia o nosso programa, eu tenho um super recado pra você, quando precisar de óculos de grau ou de sol, só tem um nome na cidade, Ótica Central. Não perca a oportunidade de ser bem atendido com qualidade e preço baixo. Veja mais aqui na tela. Muito prazer, o Mr. Vim aqui das Óticas Central, como sempre, trazendo novidades pra vocês, hein? O seu óculos antigo vale R$100,00 de desconto na compra do seu óculos novo completo, hein? É isso aí, meus amigos. Você que quer ter um atendimento personalizado aqui do Mr. Vim, o telefone já está na tela, hein? Ótica Central com sete lojas em Cascavel. E lembre-se, hein? Enxergar bem também é quase gado de vida. Ótica Central, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete lojas aqui na cidade de Cascavel. É de causar ciúme, né, gente? De causar inveja. Sete lojas em Cascavel. Cascavel merece. Tamo bem, tamo bem, né? E o meu galolé, tá tudo bem, galolé? Potência! Eu sei não, hein, gente? Sei não, viu? Mas tem um amigo nosso aqui influenciando o galolé. Galolé já não tem ido mais pra casa. Final de semana ele diz que desaparece, né? Sei não. Ai, ai, ai. É, daqui uns dias nós vamos ver aí o galolézinho se ocupando mais, né? Olha a hora, gente. Sete horas e dezesseis minutos. Sete com dezesseis. Vamos saber agora como foram as últimas horas no setor de segurança? Vamos lá. Pra saber, a gente chama ele ao vivo, aqui na tela. Ismael Elias, bom dia. Seja bem-vindo e nos conte. Foram horas tranquilas, horas nervosas, de muito, né, muita ação, muita cabeludade, como a gente usa o termo aqui, ou foram horas tranquilas no setor de segurança pública? Ismael, bom dia. Olá, bom dia, Parangolé. Horas tranquilas nas últimas horas, tranquilas para alguns atendimentos por parte da Polícia Militar e também corpos de bombeiros aqui de Cascafiel. Só alertando, antes de começar a falar sobre as ocorrias no setor policial, nosso colega Alex Alves, conhecido como Águia 1 aqui da Tarobá, acaba de ser mobilizado até um acidente que fica na 277, quilômetro 598. Ainda não há detalhes sobre este acidente que mobiliza o corpo de bombeiros nessas primeiras horas da manhã. Ele acaba de sair aqui da série da TV Tarobá. Dentro de alguns minutos, a informação completa deste acidente vai estar no tarobaneus.com. Começo falando, Parangolé, sobre um caso de um camelô que foi incendiado nesta madrugada. Aliás, foi após um curto-circuito, segundo o suspeito do corpo de bombeiros de Cascafiel, mas apenas um laudo pode comprovar isso. Houve um destrago muito grande, uma destruição muito grande neste camelô. É conhecido como Paraguaizinho, né? Que fica aqui na nossa região, na Vida Carlos Gomes. Este camelô acabou ficando todo destruído. Logo após o incêndio, o corpo de bombeiros foi mobilizado e evitou que as chamas pudessem se alastrar e atingir as outras lojas próximas ali deste camelô. Um produto, né? Uma loja com muitos produtos, de muitas variedades. Enfim, ninguém se feriu e apenas o dano foi registrado. Começo falando agora, Parangolé, de um outro caso. Um caso de uma traficante, uma mulher, de 18 anos, foi detida por uma equipe da polícia militar e encaminhada para a delegacia. Isso porque com ela, os policiais encontraram 38 porções de drogas. A suspeita é de que seja craque. A mulher foi encaminhada para a delegacia, assim também como dinheiro trocado. Isso configura como tráfico de drogas, já que estava com dinheiro trocado, notas de dois, notas de cinco reais. E esta jovem, de 18 anos, fica à disposição da justiça aqui na cadeia pública de Cascavel. Ela vai ter que se explicar agora de onde foi que ela tirou essa mercadoria, o dinheiro, enfim, isso aconteceu na rua Iris Pires da Mota, aqui em Cascavel. Agora, uma outra situação também que mobilizou a polícia militar, nas últimas horas, foi na rua Cabo Fidelis Batista de Aguiar, onde a polícia foi para atender um chamado de violência doméstica. Chegando lá, a polícia conseguiu conversar com a mulher, com a esposa deste homem que foi detido por uma equipe da polícia militar. Ela relatou que ele teria brigado, discutido, houve agressão contra ela e também contra o filho deles, um enteado. Enfim, assim houve a detenção deste homem. Em consulta no sistema policial, ficou constatado que este homem já tinha uma passagem para o setor policial no ano de 2011, 2012. Enfim, ele ficou sete anos preso por um homicídio que ele cometeu no Jardim Gramado, aqui em Cascavel e, segundo a polícia militar, havia um outro mandado expedido pela justiça contra este homem também, ou seja, em desfavor dele. Assim, ele foi detido e encaminhado também para a delegacia da Polícia Civil e agora permanece à disposição da justiça na cadeia pública de Cascavel. Parangolé, essas são as informações de última hora. Daqui a pouco, como eu disse antes, mais detalhes sobre este acidente que o Alex Alves foi para registrar as imagens e coletar informações. Parangolé? Obrigado a você, Ismael. Gostei do Águia Uno, hein? Águia Uno, Alex Águia Uno. Obrigado, Ismael e Elias, pela participação, falando em segurança pública. Olha, teve muita sorte ali o proprietário, digamos assim, do Camelô e os demais ali na feirinha, ali no Camelótramo, digamos assim, da Carlos Gomes, porque fica a duas, três quadras aguardando o corpo de bombeiros, que foi acionada rapidamente e, como sempre, fazendo um belíssimo trabalho. Agora, quanto a brigar com mulher, né, violência doméstica, o cara que briga com mulher, o cara que se envolve numa violência doméstica, ó, a cabecinha dele. Cara do céu! Você não pode brigar com ninguém, nem dentro de casa, nem fora de casa, mas brigar com a mulher é sinônimo de tolice, burrice, cara. Não é, não é? Vai lá! Quem que vai levar uma marmitinha para você lá na cadeia agora? Hã? É, cigarro, pitai, eu sei, cigarro aqui, né, sei o quê, né? Olha aqui, ó, é a mulher, a mulher, a mulher é parceira, é a mulher que faz o chaco do cara que tá com dor de cabeça ou com ressaca, não é? Faz uma massagem, não é? É quando tem uma boa vivência, não é? É, mas é, rapaz do céu. E faz uma boia gostosa, o cara chega em casa com fome, tá com vontade de comer um pudim, um negocinho, né? A mulher vai lá e faz. Ah, é, é. Então tem que ter assim, ó, é uma amizade com todo mundo, mas a partir de casa, rapaz do céu. Para aí. É, é o amor. Reflita. Que amor, nada, rapaz. Amor, quando o cara chega com um maço de flor em casa, um ramalhete, né? É um amor, bater um é amor, sim, é amor nada. Vamos lá, povo querido, vamos lá. O mês da Black Friday continua na rede Mânica Móveis. E eu chamo você que está aí sintonizado comigo para prestar bem atenção, prestigiar e economizar. Vamos para a tela da economia. O mês da Black continua arrebentando de ofertas na Rede Manica Móveis Eletro. Você não pode perder. Fogão 5 Bocas Automático Miller. Olha o preço. Só 10 de R$ 109,90 mensais sem juros no cartão. Lavadora tanquinho por apenas R$ 399 à vista. Ou 10 de R$ 39,90 mensais sem juros no cartão. Forno elétrico 44 litros Fischer Branco. Olha o preço. R$ 649 à vista. Ou 10 de R$ 64,90 mensais sem juros no cartão. Preços assim ninguém faz. Vem para cá. Manica Móveis Eletro. Aproveite. Vale a pena sim, viu? Você compra e você economiza. Manica Móveis Eletro. Sem contar aqui para encerrar o comentário aqui dos homens briguentos com as mulheres em casa. O cara chega lá. Quem é? Tem sim ali. Aquele barulhinho. Tem aquela vinhetinha ali sim, viu? O cara chega em casa e amanhã vai lavar a roupa. Primeira coisa, olha. Quando ela vem com uma freadona de bicicleta. Quem é que vai? Isso aí, viu? Quem é que vai lavar aquela... Sai, pega, rapaz do céu. Então, começa por aí, viu, gente? Sete horas e vinte e três minutos, sete e vinte e três. A Câmara de Cascavel debateu ontem, segundo a discussão, o orçamento municipal. Os vereadores apresentaram 84 emendas à lei de diretrizes orçamentárias e todas foram aprovadas. Com isso, com isso, os vereadores têm a oportunidade de remanejar recursos dentro das secretarias, atendendo reivindicações da população. A lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2022 prevê um orçamento de um bilhão e meio de reais, que será administrado pela prefeitura e investido em ações, programas, obras e políticas públicas. Por isso que nós moramos numa baita de uma cidade. Cascavel é uma cidade sonhada. Cascavel, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, vai ficando cada vez mais bonita. Não combina, né? Nem as nossas ruas com um buraco ali no asfalto, com placa quebrada, com falta de seboar. Não, viu, gente? Combina com uma cidade arborizada, uma cidade com investimentos na área de segurança pública, também no trânsito e tudo mais. Aí a potência! Eita, coisa boa! Sete horas e vinte e cinco minutos, sete com vinte e cinco. Mandou seu recado para cá? Mandou. Chegou aqui? Chegou. Paranguinha vai atender? Sim, senhor. A gente começa atendendo o Malteiro Vargas, da cidade de Palotina. Grande cidade de Palotina. Muito obrigado pelo carinho. Ó, já amanheceu por lá. Ele fez dois cliques. Esse aí, do Paranguinha, chegando na casa dele com primeira hora. E fez um segundo registro, que é da via pública, com o dia amanhecendo. Assim, aquela nuvem bonita, árvores na direita, na esquerda e um céu de brigadeiro por lá. Obrigado! Abraço para você, Altair Vargas. Mas também tem registro aqui do amanhecer, feito pela família Silva, do bairro Presidente, em Cascavel. Bom dia, Parangulé. Amanheceu aqui no bairro Presidente. E olha o dia amanheceu desse jeito aqui na cidade de Cascavel, né? Parece que está com a cara feia, também ferruscada, está desse jeito, às 7 horas e 26 minutos. Mais um registro. Vamos lá! Bom dia, Parangulé. Esse amanhecer aqui no Parque dos IPs é a Márcia, que fez o registro. Obrigado, Márcia. Olha só. Amanheceu por lá. E essa imagem do Parque dos IPs também confirma que nós temos uma quarta-feira nublada. Temos mais aqui, mais uma. Bom dia, Parangulé. Sou o Alexandro. Esse aqui é sócio do programa, né? Todo dia o Alexandro prestigiando a gente aqui, ó. Alexandro Guido, ali do Julieta Bueno. Vamos parar de reclamar tanto, começar a mudar as nossas atitudes. Agradecer a Deus pela sabedoria que ele tem nos dado todos os dias para suprir as nossas necessidades. Bom dia e bom dia a todos. Muito bem. E essa aqui é a imagem lá do amanhecer também. Tá bom? Muito bem. Já, já eu volto com outras participações, outros recados, que tá bombando aqui no 9, 9-1-17-00-28. Legal. Agora os cabeleireiros estão cortando cabelo, as pessoas estão passando o quê mesmo? Passando umas pomadas, uns negócios, né? Chega em casa, tudo cortinho na régua, não sei o quê e tal. Olha aí, meu céu. Isso aí dá um ciúme na gente também, né? Aquela pomada fixadora. Como é que faz? Tá louco se eu falo isso aí do cabelo do meu amigo, né? Dá uma mudinha aí. Eu vou pegar uma mudinha do cabelo, o intervalo e a gente já volta. Dá uma mudinha aqui. Não vai não!